Música Há uma extensa região na bacia do rio Tapajós que oferece condições de conciliar meio ambiente com a produção de energia. As usinas hidrelétricas são apenas o carro-chefe de um processo que eles chamam de processo de desenvolvimento da região do Tapajós. Com as usinas hidrelétricas vai possibilitar a vinda de grandes grupos, grandes empresas que vão explorar uma série de questões. Desde minérios, como ouro, que é rico na região, como calcário, que é rico na região, como também um escorredor de exportação do agronegócio, a expansão da fronteira da soja que vem do Mato Grosso e adentra aquela região, porque as usinas hidrelétricas vão fazer, vão possibilitar também, além de produzir energia, a saída de produtos de dentro daquela região da Amazônia, que é uma das regiões mais preservadas do Brasil. Nesse contexto, as barragens do Tapajós têm servido para suprir mais essa demanda, que é geração de energia para as grandes multinacionais. Sabemos que, historicamente, as barragens no Brasil têm sido construídas de formas totalmente autoritárias. E no Tapajós, mais uma vez, mostra esse método. Então, não tem sido considerada a população da região, não tem consultado as populações indígenas, os pescadores, os ribeirinhos, nem então mesmo a população urbana. Tapajós é a nossa vida, é a nossa força, é a nossa esperança. O Tapajós é o nosso friso, como eu disse agora, né? As portas abertas aí, a gente vai lá e busca o peixe, sem nenhum custo de vida. Se essa barragem sair, vai matar o nosso rio, vai matar toda uma vida que Deus deu de graça para a gente. Com certeza, a comunidade também vai por águas abaixo. Não quero sair daqui da comunidade, principalmente para dar lugar, barragem. Então, se eu quiser sair, eu queria sair de uma outra forma, não deixando minha comunidade no fundo. Como é que a gente vai formar uma história para a futura geração que vem, né? A gente vai só falar o que tive, né? E a gente não pode dizer, é aqui que começa a história, foi assim que começou a história. No Complexo Tapajós, ele se constitui, ou o projeto é constituído por sete represas, sete usinas hidrelétricas, na região do Tapajós. Mas nós sabemos que o Complexo Tapajós é bastante mais amplo. Se pegar das usinas que estão planejadas para o rio Telespires, que é a parte superior, ou que nós podemos denominar de Alto Tapajós, se contabiliza mais de 20 usinas hidrelétricas. O aproveitamento hidrelétrico São Luís do Tapajós é o maior deles, com um reservatório de 722 quilômetros quadrados, contendo 7.533 milhões de metros cúbicos. A grande questão é que essa área fica dentro de quatro unidades de conservação permanente, que foram criadas pelas próprias leis do Estado brasileiro. Então, não há possibilidade de fazer reassentamento às margens do lago. Então, a política do governo, a política das empresas que estão interessadas em construir, vai ser destinar essas famílias às áreas urbanas, principalmente Itaituba ou a cidade de Trairão, que fica o oposto da cidade de Itaituba e o oposto do lago. Então, com isso vai aumentar o conjunto dessa população que já vive em situação de dificuldade nesses municípios, aumentando com as populações que vão chegar, deslocada pela barragem, e também pelos trabalhadores que virão de fora atraídos, o processo de migração, atraídos pelos conjuntos das obras que vão se ter na região. Então, caso venha acontecer de fato essa barragem, nós estamos mortos. É melhor que pegue o pau e nos cassete logo, porque vão acabar totalmente nossa vida. Acabar uma imensidade de pessoas, só para fazer o quê? Desocupar a terra, debaixo d'água, acabar com tudo. Gado, quem tem gado, quem tem criação, quem tem roça, quem tem lavoura, fica tudo sem isso. Onde ele vai fazer o outro. E o lugar que mais eu tenho demorado é pimenta. Gosto da pimenta. Gosto. E não falta sol aqui, não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha nosso chão. Por que será que está faltando mão? Nós estamos na resistência contra esse complexo hidrelétrico de Tapajós, que querem implantar aqui, perto da nossa comunidade. É um complexo esse que, do meu ponto de vista, não vai trazer benefício nenhum para nós. Porque, a partir do momento em que implantarem, começarem essas barragens, com certeza não vamos ser retirados daqui. Então, a nossa meta é lutar contra, para que esse projeto não vá para frente. Porque aqui nós dependemos da nossa comunidade, dependemos do rio. O rio é nossa vida. 80% da população de Pimental sobrevive do rio. Eu acho que é uma injustiça fazer uma coisa dessa com nós, com a comunidade. Eu não gosto, não gosto de jeito nenhum, não quero. E batalho, trabalho, estou junto com o povo para lutar contra esses malfeitores. Porque são pessoas que querem só levar a gente para, tirar a gente daqui, para levar, sabe, para lá, para onde. E a decisão nossa é essa, não querer sair daqui, de jeito nenhum. Ao mesmo tempo que se constrói barragens, se geram atingidos, e atingidos com potencial de organização. E o MAB, nesse contexto, vem para ajudar a população da região a se conscientizar, nesse processo de organização, de resistência contra as barragens, na luta pelos direitos, inclusive o direito de dizer não à barragem. Só o movimento nacional é capaz de fazer uma conjuntura e entender o Brasil em seu conjunto. Só o movimento nacional é capaz de fazer uma análise e entender que o problema não é do local. Que o problema da produção de energia não é somente da região de Itaituba. Ela é uma questão que é de interesse do Brasil e é de interesse do mundo. Eu não desisto, não vou desistir, vou continuar na luta, trabalhando com a nossa resistência e mostrar que nós somos nós, né. Temos amor à nossa comunidade, mostrar que nós dependemos do rio, nós precisamos do rio. Enquanto tiver um lutando junto comigo, eu estou pronto para defender a comunidade no que for preciso. Enquanto a gente puder lutar, a gente luta, né. Tem alguém levando tudo, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém plantar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha está ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um trem desgovernado, quem trabalha está ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um trem desgovernado, quem trabalha está ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura, uma vila que a gente ama. Feito um mal que não tem? Pronto? Obrigado.